ALEGRIA Faça do seu dia um dia especial Não precisa ter uma festa para ser fenomenal Sempre há na vida coisas simples, pequeninas Que são suficientes pra trazer as estações mais lindas Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Às vezes a alegria aparece de surpresa Mas eu também tenho poder pra poder criá-la Vou abraçar, brincar, sorrir, viver, cantar Olando Vou girando com o vento enquanto eu vou cantando Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Ha, 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 quanta alegria Ha, 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 abra os seus olhos para ver aqui Quantas razões você tem pra sorrir Ha, 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 ha Legenda por Sônia Ruberti